Você precisa prestar atenção nisso. O seu filho, ele não é igual o filho do vizinho, o filho do Beltrano, o filho do Ciclano e etc. Não, ele é único. Então, você tem que analisar a situação dele de forma individual. Porque isso é o mais importante de tudo. Tu presta atenção nisso. Quando a gente tá utilizando uma terapia natural, seja nutracêutico, seja fitoterápica, a gente tem que prestar atenção que o nosso animal, ele não é igual ao animal da vizinha. Ele não é igual ao animal da coleguinha. Então, nem sempre o que funciona pra um vai funcionar pro outro. E às vezes, mesmo que tá funcionando, né? Ela tá usando desde outubro. De repente, lá em outubro tava funcionando. Tava funcionando e parou de funcionar. Isso também quer dizer que o teu animal, ele é o único e que ele precisa de uma atenção individual. Então, você tem que prestar atenção que naquele outubro tava funcionando porque ele tava com um processo provavelmente inflamatório, porque a camomila é anti-inflamatória. Mas que talvez agora, em novembro, ele não esteja mais inflamado. Ele esteja precisando de uma hidratação, por exemplo. Portanto, essa análise, ela precisa ser individual. Olá! Boa tarde, queridos tutores! Sejam muito bem-vindos! Eu resolvi trazer um aprofundamento essa semana de conteúdos porque eu tô recebendo muitas mensagens, gente, mas é muitas mensagens mesmo de tutores que estão, assim, completamente perdidos. Ainda não maratonaram o meu canal no YouTube, ainda não conseguiram ver todo o conteúdo que tá aqui no canal, aqui no Instagram, ainda não foram no Facebook, enfim, tem vários porquês, existem muitas dúvidas. Mas o fato é que eu quis trazer esse algo a mais essa semana pra você quanto antes a gente começar melhor pro nosso animal, pra saúde dele, pra saúde física, pra saúde mental, de tutor e animal, pra saúde financeira, né? A gente sabe como é pesado lidar com um animal alérgico descontrolado e a base de medicações. Então, sem mais delongas, tutores, esse aqui vai ser o primeiro episódio do nosso quadro. E esse quadro eu vou separar as perguntas. Então, até agora, eu recebi mais de 100 perguntas. Então, não vai dar, óbvio, não vai dar pra responder 100 perguntas. Então, eu separei algumas aqui, que eu acho que vai ajudar muito você, seja lá em que situação, porque são perguntas que vão envolver qualquer situação, qualquer fase que o seu animal pode estar, tá? Então, mesmo que não tenha sido a sua pergunta, anote essas respostas, porque elas podem te ajudar, se não agora, mas em algum momento da sua vida, tá? Então, veja isso como uma grande sala de aula. A gente tá aqui pra aprender, tá bom? Então, vamos começar lá com uma tutora que perguntou. Eu tô usando o chá de camomila desde outubro, junto, passando a babosa nas patas, sem sucesso até agora. Por que de cara eu quis começar com algo que não trouxe resultados pra ela? Pô, daí tu devia começar com algo que tá dando resultado, né? Não. Porque isso é o mais importante de tudo. Tu tu presta atenção nisso. Quando a gente tá utilizando uma terapia natural, seja nutracêutico, seja fitoterápica, a gente tem que prestar atenção que o nosso animal, ele não é igual ao animal da vizinha. Ele não é igual ao animal da coleguinha. Então, nem sempre o que funciona pra um vai funcionar pro outro. E, às vezes, mesmo que tá funcionando, né? Ela tá usando desde outubro. De repente, lá em outubro tava funcionando. Tava funcionando e parou de funcionar, isso também quer dizer que teu animal, ele é o único e que ele precisa de uma atenção individual. Então, você tem que prestar atenção que naquele outubro tava funcionando porque ele tava com um processo provavelmente inflamatório, porque a camomila é anti-inflamatória. Mas que talvez agora, em novembro, ele não esteja mais inflamado. Ele esteja precisando de uma hidratação, por exemplo. Que a babosa que ela tá utilizando aqui não é suficiente. Portanto, essa análise, ela precisa ser individual. Então, de cara eu trouxe essa pergunta porque você precisa prestar atenção nisso. O seu filho, ele não é igual o filho do vizinho, o filho do belcano, o filho do ciclano e etc. Não, ele é único. Então, você tem que analisar a situação dele de forma individual. E o animal alérgico, ele não vai utilizar uma única coisa o resto da vida. Ele não vai usar só a camomila o resto da vida. Ele vai utilizar várias ervas ao longo da vida. Por quê? Porque ele vai estar em várias etapas na vida dele. A grande sacada é conversar com a pele. Se você ainda não tá sabendo como conversar com a pele, é aí o primeiro ponto que você tem que começar a ajustar. Tem muita coisa no meu canal no YouTube pra você ver com relação a isso. Tá? Então, se não tá funcionando, provavelmente ou tem que ajustar, ou a gente tem um animal que não funcionou com aquela erva ali, tá? Não podemos insistir quando algo não vai bem. Perfeito? Outra doutora, hortelã, alecrim ou camomila, quando tá coçando muito ou misturar? Então, ela jogou três ervas aqui. Doutor, fica claro pra você. Quando a gente tá escolhendo uma erva, a gente precisa pensar na função desta erva. Pra que serve a hortelã? Pra que que serve o alecrim? Pra que que serve a camomila? Então, eles têm funções anti-inflamatórias? Têm. Mas ainda hoje eu tava falando com uma aluna minha que tava encasquetada com a hortelã. A hortelã, ela tem uma função anti-inflamatória, mas ela tem uma função extra. Ela tem outras funções. Ela tem uma função depurativa. Então, quando a gente tem uma função depurativa, a gente tem uma erva que, além dela desinflamar, ela também vai retirar tecido morto. E se o animal tá com uma pele bem fininha, a pele tá tão machucada, debilitada, de tanta clorexidina, de tanto cetoconazol, que a pele dele afinou que só. E aí você pega e utiliza um anti-inflamatório depurativo. Aí não faz sentido. Por quê? Se já tá fina, a gente ainda coloca uma coisa que vai ficar mais fina ainda, pode irritar. Pode ser que não irrite, mas pode irritar. É provável que irrite. Então, compreender a função da erva é fundamental pra gente começar o teste. Existe uma fórmula do controle que eu ensino dentro do programa de treinamento vivo. Eu bem pede. Essa fórmula, ela existe pra que não haja essas dúvidas com relação aos tutores. Outra situação. Pode misturar? Ela perguntou. Não pode misturar, a menos que você tenha feito o teste individual. Claro que pode misturar em algum momento, mas você tem que fazer o teste individual primeiro. Por quê, Thaís? Porque você precisa ter clareza, tutor, de que se funciona, quando essa erva tá funcionando aqui, foi essa erva que funcionou aqui. Eu apliquei a camomila, e a camomila tá dando resultado. Beleza, eu já sei que a camomila vai bem. Aí eu tô aplicando agora a hortelã. A hortelã foi bem. Opa! E posso misturar, então, a hortelã com a camomila. Beleza! Eu posso misturar... Então, o alecrim deu certo? Deu certo. Então, eu posso misturar os três? Pode. Mas primeiro você vai misturar a camomila com a hortelã. E avalia. Deu certo? Aí você vai colocar o alecrim. É tudo bem devagarinho, bem na maciota, tutor. Sabe por quê? Porque você é o responsável dentro da tua casa. O método que eu ensino é pra você se virar. E se der algum BO, né? Como eu falo, os BOs, você não vai saber quem que foi o problema. Tá tudo misturado. Quem que foi que deu a reação? Será que todos os chás do mundo não prestam? Não é bem assim, né? Então, a gente tem que ficar atenta a essa situação. Tá? Dá pra misturar? Dá, mas tem que fazer teste individualizado. A hortelã, o alecrim ou a camomila pra quando tá coçando, as três são boas. Mas elas não são específicas pra coceira. Elas são ervas com funções anti-inflamatórias. Quer uma coisa pra coceira? Babosa. É antialérgica. Quer outra coisa pra coceira? Calêndula. É antialérgica. Fica ligada na função do chá. Outra. Todos os chás posso usar na espuma do shampoo no final do enxague e posso deixar na pele? Todos os chás. Perguntou pra qualquer erva? Não. Mais uma vez, temos que prestar atenção na função desta erva. Existem algumas ervas, principalmente as que têm características antissépticas, que elas têm algumas restrições. E uma das que têm uma restriçãozinha enjoadinha é a arueira, por exemplo. Um chá de arueira numa pele deixado a seco ali, no enxágua de banho, você acaba trazendo um processo de escurecimento à pele e pra alguns animais pode ser irritante. Então, isso não é regra, mas isso já aconteceu. Lembra que eu tenho muitos estudos de casa, então isso são baseados nos meus estudos de caso. Vão surgir várias situações que vão te falar, ah, não, pro meu funcionar, pro meu deu certo, ah, porque eu lia não sei aonde. Então, são 1.073 estudos de casos onde eu consigo te dizer com segurança que a arueira é uma que pode ter atenção. Então, não são todas as ervas que dá pra gente deixar no banho de, depois que faz o banho de enxágua, né, terminou, tirou o shampoo, aí eu joguei o chá e seco o meu animal. Isso que é o banho de enxágua. Eu fiz isso, eu posso deixar algumas delas, dê preferência pras que são anti-inflamatórias ou as que tem característica hidratante, tipo a cavalinha, tá bom? Mas não são todas que ficam na pele, não. Outra questão, como fazer a diluição do chá para dar aos pés? Bom, acredito que seja oral aqui. A gente precisa diluir o chá, na hora de preparar o chá, o chá geralmente vai ficar ou verdão, ou amarronzadão, ou amarelão, ou alaranjadão, ou vermelhão, dependendo da erva que você for utilizar, eles vão ficar ão. Quando a gente vai oferecer pro nosso animal, principalmente se é a primeira vez que você tá oferecendo, você tem que começar com menos. Menos é mais. Se você começa com uma concentração muito alta, pode dar uma diarreia, pode dar um piriri, sabe o piriri? Pode dar uma diarreia, pode dar um vômito, pode dar alguma coisa. Eu não sei se vai dar no teu animal, não são todos que dão. Não tem um animal que toma boldo puro e ama, mas não são todos. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa questão do cuidado, tá? Com a antecipação de uma possibilidade de um probleminha aí, de um B.O. que pode acontecer. Então, quando você for oferecer o chá, ele vai vir concentrado. A gente pode guardar ele na geladeirinha ali. Na hora que a gente for oferecer pro nosso animal, nós diluímos ele em água gelada, não quente, não ofereça comida nem bebida quente pro seu animal e dilua ele numa quantidade até que ele fique, na cor dele, bem clarinha. É amarelinho, vermelhinho, alaranjadinho, verdinho, bem clarinha. E com o tempo, ao passar das semanas, você pode tentar aumentar um pouquinho a concentração. Mas assim, pouca coisa. Não vai de uma vez, porque você pode ter o tal do piriri, tá bom? Outra questão, saber qual aplicar, por exemplo, numa pele vermelha ou com lesão ou com bolinhas. Então, aqui essa tutora tá falando que provavelmente o animal dela tá em crise e a gente tem uma fase de inflamação, por quê? Porque a pele tá vermelha. São os cinco sinais cardinais da inflamação. Quem é aluno meu que tá aqui já sabe. Gente, não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou editar esse material e no futuro eu vou colocar ele no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, fiquem aí hoje, por favor. Então, tá vermelha? São os cinco sinais cardinais da inflamação. Então, se tá vermelha, tá inflamado. Olha, já sei que eu tenho que utilizar um anti-inflamatório. Tem lesão. A pele abriu, a pele rompeu. Se a pele rompeu, quem é que vem quando rompe? Infecção. Tá rompida há muito tempo? Será que ela tem alguma crostinha, alguma área de sanguinolenta, alguma coisa assim? Você sabe quando tá infeccionada, gente. Uma perebinha ali, quando tá infeccionada, a gente sabe. Então, se tem lesão, a gente vai ter que utilizar o quê? Antisséptico. Então, mais uma função. Ou com bolinhas. As bolinhas, tutores, é o seguinte. São as piodermites. Olha o nome bonito, piodermites. As piodermites são inflamações ou infecções do folículo do pelo. Tá? Ele vem lá de baixo. Então, geralmente, isso aí é uma fase de inflamatória à infecciosa. Porém, ela começa. Sabe por quê? Porque a pele tá desidratada. Então, veja só. Na pergunta dessa doutora, eu consigo ver que na lesão que ela tem ali apresentada, ela tem três fases da pele. Ela tem desidratação, ela tem inflamação e ela tem infecção. Então, como eu vou escolher se eu tenho as três fases? Eu vou atrás das ervas que tenham essas funções. Ou atrás dos produtos que tenham essas funções. Mas te garanto, começa pelos matinhos, que é bem mais barato do que a gente fazer teste com produto contrário. Tá? Então, é assim que a gente faz essa análise da escolha do chá. Mais uma questão. Que chá é interessante misturar com outro para pele vermelha e casquinhas? Ou melhor, algum puro? Duas questões que a gente já falou. Vamos revisar. Misturar chá só quando a gente tiver certeza que aquele chá individual funcionou na pele do meu animal. Nunca misturo se eu não fizer teste prévio. Segunda questão. Ela falou de vermelho e casquinhas. Bora lá de novo para a inspeção. Vermelho? Inflamação. Casquinha? É caspa, gente. Quem tem caspa? Quem já teve caspa? Não sei, né? Mas você conhece pelo menos alguém que tenha. A descamação é a tal da ceborreia. Ceborreia seca é aquela casquinha que solta. Ceborreia oleosa é aquela casquinha que gruda. Ceborreia mista tem as duas coisas. Então, se o animal está numa fase inflamatória e a gente tem casquinhas, a pele do nosso animal está inflamada a tal ponto de começar a perder a propriedade de fixar a barreira cutânea. E ela começa a descamar, descamar, descamar. Então, aqui, Tuto, você vai precisar de duas coisas. De um chá que seja anti-flamatória, tipo camomila, calêndula, alecrim, tomilho, dentre muitas outras. E algo hidratante. O chá mais hidratante que eu conheço hoje, Tuto, é a cavalinha. Ela tem propriedades que estimulam elastina, que estimulam colágeno. Então, ela é fantástica. Outro chá muito legal é o Jucá. Porém, o Jucá é bem marronzão. E ele normalmente mancha, pigmenta pelo e pele. Então, acaba ferindo um pouco a estética do animal, né? Que é uma coisa que a gente não quer ver. Então, ele é mais legal para áreas de lesões pequenininhas. Mas dá para utilizar essas duas questões. Um chá que seja anti-flamatório, faz o teste diário ali. Um chá que seja hidratante, faz o teste diário ali. Agora, quando tem casquinhas, particularmente, eu não gosto de utilizar apenas chás. Mas isso é assunto para um outro momento, tá? Vamos lá. Outra questão. A pele está quente, com coceira e lesões semelhantes a brotoejas. Qual chá usar? Percebam que muitas das dúvidas é na hora de escolher a erva. E eu já dei várias sacadas aqui, que são importantes para você escolher a erva. Presta atenção na inspeção, que eu sempre falo de inspeção. Se você não sabe do que eu estou falando de inspeção, vai lá no meu canal do YouTube e trabalha a inspeção, assim, todos os dias. É algo prático. É que nem andar de bicicleta. Bom, se a pele está quente, a gente já falou. Um dos cinco sinais cardinais da inflamação. O que mais que ela tem aqui? Tem coceira. Ele está quente. Quente é outro sinal cardinal da inflamação. O calor da pele é diferente da febre, tá? O calor da pele sinaliza um processo inflamatório existente. Então, se a pele do teu animal está muito aquecida, você toca, acha que ele está com febre, te liga que provavelmente está inflamada aquela região ali, tá? E a coceira? É inevitável no quadro inflamatório. Se o teu animal está com algum sinal de inflamação, ele vai coçar. Ou ele provavelmente começou coçando e aí ele inflamou o quadro, tá? Então, inflamação tem coceira. Normalmente tem coceira social. E lesões? Ó, lesões. Verimos a integridade da pele. Abrimos uma área que provavelmente vai infeccionar. Semelhantes a brotoejas. Ó, uns chamam de bolinhas, outros chamam de brotoejas, outros chamam de espinhazinha, de pipoquinha. Enfim, tem várias. Mas elas são a tal das piodermites. Então, é um processo infeccioso, um processo inflamatório. Porém, ele se dá pela falta de hidratação da pele. Então, aqui neste caso, a escolha do chá vai ser com uma função anti-inflamatória. Pode ser uma camomila, pode ser uma calêndula. A gente precisa, provavelmente, nas brotoejas, de uma função antisséptica. Então, dá pra gente utilizar uma aroeira, dá pra gente utilizar um barbatimão, que tem função antisséptica, tipo um chá de orégano. Tem função antifúngica, inclusive. Pra quem sofre com malacésia, chá de orégano, tá? Hidrata. Hidrata muito a pele desse pequeno. É fundamental a hidratação no processo de controle, tá? E depois de manutenção. Seguindo. Qual o primeiro a ser usado no banho do pet? Chá ou shampoo? Depende. Tudo depende do que você quer da condição da pele do teu animal. Mas vamos lá. Vamos supor que a pele do teu animal tá cheia de lesões, tá cheia de infecção. Então, eu tenho áreas que estão purulentas, que estão com crosta, que tem sangue, tá pedido. Tem essas coisas aí. Supomos. A gente vai utilizar um shampoo base, um shampoo glicerinado, um shampoo neutro, um shampoo hipoalergênico, que não tenha nada ali, como base pra eu misturar o meu chá. Pra eu misturar o meu chá. Não dá pra eu só passar o chá sem desengordurar a pele, sem molhar a pele, sem fazer nada. Senão, a gente não vai ter uma eficiência. Então, quando a gente molha a pele e aplica o shampoo, a gente já abre as cutículas. E quando você joga aquele chá, você consegue ter uma penetração e uma resposta muito mais profunda. Então, uma pele lesionada, eu jogo o shampoo, massageio, pego aquele meu chá antisséptico e vou misturando na espuma do shampoo. Pronto. Massageio, faço toda a técnica, eu preciso lavar direitinho, atendo em todas as áreas. Depois, eu enxago. E aí, eu posso seguir pras próximas etapas, se eu quiser. Mas, quando a gente utiliza chá antisséptico, é interessante que use com shampoo. Tá isso aí, mas o chá que eu vou usar é anti-inflamatório. Dá pra utilizar no shampoo, dá pra utilizar no pós-shampoo. Tá isso aí, o chá que eu vou utilizar é hidratante. Dá pra utilizar com o shampoo, mas é bem mais interessante que você utilize o pós-shampoo, porque a hidratação é a selagem da pele. É o que a gente quer que fique. Então, o que você quer que fique, você deixa pra depois do shampoo. O que você quer que saia, você faz junto com o shampoo. Perfeito? Outra, o chá de camomila, o cão tomar durante o dia, ajuda pra alergia? Assim, ele ajuda, mas não direcionado ao processo da pele. O que o chá da camomila faz? Oral. Ele tem uma atuação anti-inflamatória sistêmica também. Então, ele ajuda principalmente em trato gastrointestinal. O cachorro que tem muito problema gastro, que toma muito remédio, sabe? Dá pra fazer, mas esse chá, ele tem capacidades neurológicas. Então, ele tem efeitos sedativos. Então, esse animal, ele vai ficar mais tranquilo. E como é que ele pode ajudar na alergia, no quadro alérgico? Quando o cachorro, ele tá se coçando, ele desencadeia um processo que se chama ciclo da coceira. Que você conhece o ciclo da coceira. Você tem o ciclo da coceira. Sabe aquela coceira que a gente começa? Ai, coceira gostosa. Ai, coceira. Aí, quando vê, já tá coçando, já fez um roubo naquela área. Isso é o ciclo da coceira. Ou seja, quanto você coça, dá mais vontade de coçar. Então, e isso vai gerando um quadro de ansiedade. Porque tu vai coçando, vai coçando, vai ficando aquela situação, sabe? Então, a gente tem, nesse momento, cortar essa ansiedade. Porque ela vai ficando mais intensa. Então, a camomila, ela ajuda a quebrar o ciclo da coceira. Porque ela tira essa ansiedade. Ela traz tranquilidade pro teu animal. Então, ela pode ser utilizada, nesse caso, pra controle alérgico. Ajudar a tranquilizar o teu animal. E isso minimiza bastante o ciclo da coceira dele. Tá? Vamos lá. Posso borrifar o chá diluído em água durante o dia no cão alérgico? Pode. Mas eu gosto de fazer puro. Diluído em água, gente, é pra beber. Por quê? Quando coloca o negócio lá pra dentro, você não tem como parar. Já entrou. Na pele, quando você aplica alguma coisa, você consegue parar. Ai, Thaís, deu errado. Beleza, lava. Não surta, não. Não surta. Senão, você vai surtar toda vez que o resultado ficou frustrante. Mas, quando a gente dá pra tomar, tem que diluir. Porque entrou, não para. Mas, na pele, usa puro. Faz o chá. Coa o chá. Guarda o chá. E deixa gelar, né? E bota todos os dias ali. E sim, pode, deve fazer. Principalmente se teu animal tá em crise. Se teu animal, ele tá com dermatitis, áreas lesionadas, áreas inflamadas ou áreas desidratadas. Use todos os dias. Quem tá me acompanhando já viu que a Lala tá em crise. Tá escutando aí o barulho? Ó. Tá em obra ali no vizinho. Ou seja, eu tô refém aqui. Eu não posso fazer nada porque eu vou mandar o cara parar a obra dele. Não vou. Mas eu tenho que cuidar dela. Então, como a gente tá nessa e eu não sei quando isso vai acabar. Ela utiliza esses chás duas vezes ao dia. Quando a gente vai passear de manhã, na volta. E quando a gente vai passear à noite, na volta. Porque eu tô contendo uma crise. Tá bonito? Ainda não tá. Mas tá bem melhor do que tava na sexta-feira quando começou. Na sexta-feira da semana passada. Então, a aplicação tópica seco, ela super potencializa e ajuda a tua vida. Tá, tuto? Então, pode fazer sim. Pode manter. Mas não precisa de lua em água, não. Tá? Outra. Usar depois do banho. Enxaguar ou deixar o chá no corpo. Eu falei ainda há pouco aqui. Você pode fazer das duas maneiras. Ou enxagar ou deixar no corpo. Depende do resultado que você quer. Se você quer que ele tenha mais tempo de efeito anti-inflamatório, deixa aí o chá anti-inflamatório. Você quer que tenha mais tempo de efeito hidratante? Deixa aí o chá que tem função hidratante. Os antissépticos, em geral, tuto, eu já recomendo de cara que não deixe na pele, tá? É normal eles começarem a irritar com o tempo. Então, é interessante. Sempre que você for utilizar uma base antisséptica, utiliza ela na hora do banho pra ser enxaguada depois. Como usar o chá no banho? De diversas maneiras. Olha, como dá pra utilizar? Dá pra você utilizar misturado no shampoo. Pega, sabe quando a gente vai fazer máscara pra cabelo? Mulheres. Então, coloca no potinho lá um pouquinho do creme, né? Aí faz aquela gororobinha. Então, pega um pouquinho, olha lá, tanto de shampoo que você vai utilizar pra banho. Joga ali dentro do potinho e pega o chá o mais concentrado que puder e coloca ali também, vai fazendo a diluiçãozinho. Tá? Dilui, 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 dilui. E tá pronto. Aquilo ali é pra você utilizar o shampoo dele. Não mistura no frasco porque chá azeda, chá estraga, chá não tem conservante. Mistura fora. Outra forma da gente utilizar? Na espuma. Na espuma como é? Eu já massageei o meu animal com aquela base ali daquele shampoo. Agora eu vou jogar o chá porque a base já está, aquela primeira base já abriu a pele, agora eu vou jogar o chá. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quando a gente utiliza ele misturado antes e quando a gente utiliza ele misturado na espuma, tem resultados diferentes. Então, dá pra utilizar dessa maneira também. Outra maneira, você pode colocar isso no enxágue. Eu terminei de enxaguar o meu shampoo, tá só na água ali, eu posso fazer o banho de enxágue e secar o meu animal. Dá pra fazer assim também. Como mais? Dá pra tu jogar o teu animal numa piscina de chá. Faz uma bacia ali pros que gostam, né? Pros que permitem. Faz uma baciona de chá ali, coloca o teu animal imerso ali e vai jogando, vai fazendo banhinho. Cachorro que deixa fazer banho da piscininha de chá, geralmente fica dopado depois do banho. Dorme que chega a ronca, revira os olhos. Porque realmente é aquele banho de descarrego, sabe? Não sei quantos conhecem esse termo. Mas é isso, banhar o teu animal dessa maneira é descarregar tudo que for de ruim do corpo dele, que não pertence pra ele. Então, eu gosto de utilizar dessa maneira também dos que permitem. Queria muito que ela lá deixasse, mas ela não deixa. Como o chá líquido tem poder de hidratar uma pele sendo água? Essa aqui eu achei bacana. Então, tem aqueles tutores que jogam umas questões assim, tipo, ah, isso aí eu não sei não. Não sei se dá certo esse negócio aí, mas dá sim. Bom, vamos lá. Se ele é líquido, o primeiro poder de algo líquido é amolecer a cutícula da pele. Então, a pele, ela tem várias camadas. Os cachorros, eles têm em torno de 5 camadas de células antes de começar outras camadas da pele. Essas camadas são protetoras. Porém, elas são duras, porque elas são protetoras. Então, quando a gente pega um hidratante caríssimo, há de 150 reais e aplica na pele seca, ele ajuda. Mas ele não vai ter aquele resultado babado, sabe? Então, quando a gente joga um algo líquido, nós amolecemos. Então, primeiro ponto, quando a gente joga um chá, a gente amolece a cutícula e tem uma eficiência muito melhor. Segundo ponto, você não tá jogando água. Você tá jogando uma erva que tem uma função específica. E se aquela função específica conversar com a pele do teu animal, ou seja, eu tô usando camomila, porque é anti-inflamatório. E a pele do meu animal tá inflamada, por isso que eu escolhi a camomila. Então, elas conversam. Se elas conversam e o meu animal responde bem a camomila, rapaz, é juntar um mais um e dar dois. É isso. Vai dar muito certo. Então, não é água que a gente tá jogando. A gente tá jogando uma função ali. Você pega um vidro de rifocina. Vamos jogar uma medicação aí pra galera entender, né? Que todo mundo conhece a medicação aqui. É líquido. É um líquido laranja. E o que que tem ali naquele líquido laranja que vai trazer a cicatrização de uma ferida infeccionada? Tem antibiótico, rifomicina. Então, Toutor, independente se é água ou não, a função do que tá misturado naquela água é que vai te trazer resultado. Não é simplesmente a água. E ainda assim, ela tem função também pra te ajudar no processo, porque ela amolece a cutícula da pele. Então, é isso. Vamos lá. Próximo. Então, ele pode ser alérgico ao chá, testei camomila e hortelã? Sim! Claro que pode. Todo mundo tem a possibilidade de ser alérgico a qualquer tipo de erva, tá? Eu tenho alergia a própolis, eu tenho alergia a copaíba, eu tenho alergia a mandiroba. Não posso usar de jeito nenhum. Toda vermelha e embolada. Então, não é porque é natural que a gente não possa ter alergia. E os pequenos são da mesma forma. Portanto, Toutor, dá pra ser alérgico. E é por isso que a gente tem que fazer uma coisa muito importante, que quem tá ligado já ouviu falar aqui anteriormente. Teste diária. Teste a área que você vai utilizar. Não aplica no teu animal inteiro se você não sabe se funciona. Porque se der um problema, vai dar geral. Se der, o que é mais fácil resolver? Uma pequena área que deu errado ou uma grande área que deu errado? O desespero vai bater na grande área, né? Claro. Então, tem que fazer teste diária. Isso aí é uma regra indispensável. Qualquer aluno meu tem o teste diária na ponta da língua. E os que não fazem, escutam. Porque acabam tendo um problema pra resolver depois. O problema é que poderia ter sido evitado, tá? Então, sim, eles podem reagir a produtos naturais. Depois de burrifar o chá, devo enxaguar ou secar? Ou posso deixar secar na pele sem intervir? Quando a gente burrifa o chá a seco, tá? Eu acredito que seja isso que ela tá perguntando. Quando a gente burrifa o chá a seco, nós temos que dar uma secadinha se a pele está alterada. Thaís, o que é alterada? Qualquer coisa que tá fora do normal. Você sabe comer a pata dele normal? Então, a pata dele que não tá normal, não tá normal. Por quê? Quando a gente tem uma pele que ela tá íntegra, ela tá maravilhosa, a umidade não é um problema. A pele vai absorver aquilo ali e pronto, tá? Agora, quando a pele tá alterada, qualquer coisa que tá fora do que ela tá acostumada pode ser um agressor. Ela entende como um agressor e aí pode gerar um processo infeccioso ali, enfim. Porque tá alterada, não tá normal. Então, quando a gente aplica o chá na pele do nosso animal, a gente massageia aquele chá ali pra ele penetrar o máximo que ele puder. E depois a gente vem com um paninho ali, ó, dando batidinhas, tá? Vai secando. Não esfrega a pele. Imagina a tua pele assada, a tua pele machucada. Você vai lá com pano, esfrega. Não vai, não. Você vai lá dando o maior cuidado, é amor do mundo. Então, a pele lesionada, aplica, massageia, deixa absorver. Depois vai lá com as batidinhas e dá uma secadinha com pano limpo. Thaís, não quero fazer com pano limpo porque eu passei em muitas áreas. Beleza, bota aí na pente do ventilador com uma toalha ou coloca um secador no jato frio pra otimizar o teu tempo de secagem, mas dá uma secada na pele sim. Não deixa, tá? Não deixa secar natural. Outro ponto. Descobri que meu dog tem alergia a grama. Que chá devo passar? Na verdade, não é bem isso que você tem que focar. Se o teu animal tem alergia a grama, você tem que tirar ele de perto da grama. E por que que eu tô te falando isso? Porque eu posso te falar 203 em chás aqui fantásticos, mas todas as vezes que você recuperar e ele voltar pra grama, vai voltar. Ou então você tá recuperando e fica aquele cabo de guerra, sabe? Melhora, mas piora. Melhora, mas piora. Por quê? Porque ele tem alergia e ele tá em contato com o que causa alergia. Tipo, eu sou alucinada por comidas paraenses e um dos pratos tradicionais daqui é o caranguejo. Então, eu gosto, mas eu não posso comer. Então, se eu comer, eu vou ter que tomar alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa pra não ter um processo alérgico. Então, não faz sentido eu comer se eu vou me prejudicar. Mesmo que eu saiba uma maneira de sair daquele quadro. Então, é mais interessante você, principalmente no momento de recuperação, restringir ele nesse momento e depois que ele estabilizar, você vê até onde você consegue deixar ele ir pra grama novamente. Tem cachorro que cria uma boa resistência, mas tem cachorro que não dá pra você ser muito intenso. Então, a inspeção, mais uma vez, vai te dizer quando é que você pode utilizar, quando é que você pode deixar ele ir ou não. Mas, em geral, pra reações imediatas a grama, tem que avaliar a pele como tá. Mas, se é uma reação imediata, normalmente, procura chás anti-inflamatórios. Camomila, calêndula, tá? Outro. E o barbatimão é bom também? É bom sim. Tem vários produtos de barbatimão, inclusive, já feitos prontos, né? Fitoterápicos prontos. E ele tem uma função antisséptica poderosíssima pra tudo. Pra bactéria, pra fungo. Então, se o teu animal sofre com tal dos copos, se ele sofre com a tal da malacésia, barbatimão é bom, tá? Agora, é aquela. É aquele chazinho que você vai utilizar lá no início. Ou misturado no shampoo, tá? Ou numa pequena área. Mas não vai deixar ele generalizado, não. Na pele. Tem que ser removido. Outra. Quantos litros do chá de camomila e quantidade da flor devemos fazer? Bom, você vai deixar esse chá no máximo até sete dias na geladeira. Então, eu te aconselho a fazer ali por volta de 500 ml. Que é o que a maioria dos tutores utiliza pra todos os portos de cães. Tá? Então, mais ou menos 500 ml, você vai colocar em torno de 5 gramas da erva. É uma colher de sopa cheia, tá? Vai preparar por infusão. Pode coar ou não. Eu gosto de coar pra não ficar resíduo de folhinha na pele, que irrita também o animal. E se você deixar lá dentro, ele vai ficar mais concentrado com o passar dos dias, tá? E também tem essa questão da concentração. Mas, é interessante que a gente, depois desses sete dias, descarte esse chá e faça novamente. Mas, é mais ou menos dessa maneira que você faz, tá? Outra. Qual o tempo ideal que o animal deve ficar sem secar após o uso do enxago e do chá? Zero tempo. Terminou teu banho, enxagou, pode secar. Não precisa esperar nada, não. Outra. A ingestão de chá é recomendada a todos os cães? Não. Nem todos os meus alunos tomam chá. A maioria deles prefere utilizar no tracêutico ou outras terapias. Agora que eu tô utilizando o chá como trabalho da mãe, trabalho da ansiedade, eles estão tomando mais. Mas, em geral, nem são todos os cães que utilizam. Todos podem? Todos podem. A gente tá com uma técnica nova de detox agora, pra essa última turma. Que os novos alunos também vão receber. E, com ela, eu incluo alguns chás pra beber, sim. Mas, pode ser oferecido pra qualquer cão, mas não é obrigatório. Tá bom? Existem restrições a portes pequenos e raças? Não. Até então, de todas as raças que eu já vi. Eu já vi raça, gente. E até sem raça. Eu gira lá. Então, até agora, nenhum teve nenhum tipo de problema, desde que faça dessa maneira que eu falei lá no início. Tem que ser diluído. A gente não pode oferecer nada concentrado pro animal pra tomar. Tá? Outra questão. Spray com chá de calêndula pode ser usado como hidratante? Não. Porque a calêndula não tem função hidratante. Só por isso. Mas, se você quiser utilizar um spray com chá de calêndula pra um processo antialérgico, pra um processo anti-inflamatório, pra um processo antifúngico, pra um processo... É, esses três. Esses três, basicamente. Você pode utilizar tranquilamente. Tá bom? Vamos lá. Mais uma questão. Que chá posso passar nas patas do meu pet? Ele lambe demais as patinhas. Depende de como tá. Tem que ver. Tem que inspecionar. Se a pele, ela tá nessa pata, tá infeccionada, eu tenho que utilizar um chá antisséptico também. Se a pele do animal tá inflamada, eu tenho que utilizar um chá anti-inflamatório. Se a pele do meu animal tá desidratada, eu vou utilizar um chá hidratante. Então, tem que saber a fase que a pele do teu animal tá pra poder aplicar, ou pra fazer as misturinhas. A gente faz muita misturinha no programa. Porque o chá, ele é fantástico, mas sozinho ele não tem tanta força. Pra gente ter resultados mais rápidos. Ele vai bem mais lento. Então, quando a gente faz as misturinhas, né? Nosso kit guerra, nosso skin guerra, a gente tem resultados muito mais rápidos. Por isso que os alunos têm resultados em semanas. Às vezes em um mês, e tem resultados, assim, de 100%. Tá? Mas então, tu pode utilizar qualquer chá na pata. Mas tem que saber qual é a situação. Tá dizendo aqui que lambe demais a patinha. Provavelmente, se tá coçando. Se tá coçando, provavelmente tá inflamado. Se tá inflamado, provavelmente já desidratou. A única questão é se tá infeccionado ou não. Então, aqui, eu te diria pra começar com algo anti-inflamatório e hidratante. Tá? Olhando, assim, pela tua pergunta. Outra questão. Chá para limpar as dobras do rosto do cão. Provavelmente é um pug, ou um chips, ou um bulldog aqui. E assim, eu gosto muito de limpar com chá de hortelã. Por quê? Como eu falei anteriormente, ela tem uma função depurativa. E nessas regiões de dobras, vocês já devem ter percebido quem tem cachorro enlugado, que descama, que sai umas crostinhas ali de dentro, que às vezes faz uma ligazinha, cebosa ali dentro. Então, quando a gente coloca um chazinho que tem uma característica depurativa, a gente faz uma limpeza de uma forma mais profunda. Então, eu gosto, tá? Mais da hortelã. Mas dá pra utilizar qualquer tipo de chá anti-inflamatório. Usa antissépticos, só se você perceber que tem fase de infecção. Tá fedendo, tá impus, tá? Tem alguma secreção liguenta ali. Aí a gente utiliza chás com funções antissépticas também. Tá? Outra questão. Quando eu borrifo chá de camomila, minha cachorra fica lambendo. Ela pode lamber? Pode! A única questão é ela ficar... Uh! Dá pra dona. Porque a camomila, ela realmente, ela causa uma sedação muito grande nos animais. A Laura tá utilizando camomila porque funciona muito bem pra ela. E eu percebi nessas últimas duas semanas que ela tá meio grogzona, assim. Ela tá com preguiça de passear. A gente dava uma volta bem maior na quadra aqui. Agora ela não quer mais. Então, eu tô pensando seriamente em começar a trocar o chá porque, como eu tô espirrando no focinho dela, né? Ela tá com lesão ao redor da boca. Então, é inevitável ela não lamber o chá. E ela adora. Então, a única questão é ela ficar mais dopadona. Aí você vai ter que substituir o chá ou diminuir o tempo de aplicação, tá? Como saber se o chá não vai irritar ainda mais a pele? Não tem como tu saber se vai. Mas tem como tu testar e prever se vai. Como é que faz isso? Teste diário. Tô falando ainda há pouco. Teste diário. É regra. Não tem regra no mundo do alérgico. Você acha que o negócio de qualidade, saúde, não tem receita de bolo. Mas esse negócio de teste diário é regra. Não esquece dessa regra porque ela vai te salvar de muito B.O. aí, tá? Como saber o melhor chá pra cada sintoma? Tio Google. Tio Google. Vai lá no Google Acadêmico. Para de procurar em blog. Para de procurar em site que não tem embasamento científico. Que foi um tutor que testou só no animal dele e disse que deu certo. Vai em site acadêmico. E pesquisa. Coloca lá estudos fitoterápicos. Estudos da camomila no cachorro. Em pets. Em animais. E etc. Foi assim que eu comecei. Não tinha nada na literatura. Não tinha nada. Não tinha livros. Não tinha nada pra eu ter acesso. Eu comecei no Tio Google. Ferramenta barata, fácil, rápida de acesso. Pode ir lá rápido pra resolver tudo. Tá? Com esse calor, meu plugue tá cheio de tipo brotoejas. Qual chá posso aplicar no local? A maizena não deu certo. A maizena foi algo que eu falei essa semana. Quem pegou, pegou. Quem não pegou é outro dia. A gente vai falar disso. Então, brotoejas de novo. Então, essa doutora já percebe que o calor piora o quadro. Não é? O calor piora muito o quadro. E podem surgir essas brotoejas pra cães que estão com a hidratação muito pobre. Então, se a brotoeja chegou a aparecer, ela chegou a inflamar. Provavelmente ainda não infeccionou, mas vai. Tá? Então, começa com funções anti-inflamatórias e taca hidratante nesse cachorro. Porque se a piodermite, a tal da brotoeja, a bolinha, enfim, surge, a pele tá desidratada primeiramente. Tá? Bom, gente. Vamos pra última sequência de perguntas. Quantos litros do chá de camomila e quantidade da flor devemos fazer? Bom, eu coloquei ainda há pouco aqui que a gente pode utilizar em torno de umas 5 gramas. Mas você pode fazer um pouco mais concentrado se você quiser. Agora é pouca coisa. Se eu falei 5 gramas, não vai colocar 15 de cara. Coloca 8. Coloca 9. Vai devagar. Vai sentindo. Você tá fazendo em casa. Tem que ir devagar. Tá desenvolvendo a fórmula. Então, é só essa recomendação que você precisa. Pra 500 ml a gente pode começar com uma colher de chá em torno de 5 gramas. Posso fazer mais concentrado? Posso fazer mais concentrado. Mas, fica atento. Qual o chá indicado para dermatite atópica em crises com feridas vermelhas e queda de pelo? Olha, mais um sintoma aqui. Vamos lá. Inspeção de novo. Dermatite atópica. Animal que tem dermatite atópica. Pra quem não sabe que ele tem uma condição diferente do cara que tem alergia alimentar e que tem dermatite aplicada. Vai também lá no meu canal no YouTube e dá uma olhada que eu falo sobre atopia. Tá? Ele tem uma condição diferente. Esse cachorro, ele precisa naturalmente de hidratação diária. Diária. Eles estão em crise ou não. Tá? Então, se ele tá em crise, tá com feridas vermelhas, ele tá numa fase inflamatória e infecciosa. Então, eu vou precisar de um chá antisséptico e de um chá anti-inflamatório. E se ele tem queda de pelo? Queda de pelo, tudo é o seguinte. Presta atenção. O pelo, ele só tá ali porque a pele tá bacana. Se a pele não tá bacana, o pelo não vai ficar. Porque ele não tem condições. Pensa na pele que nem um terreno. Quando o terreno tá adubado, o terreno tá regado, o terreno tá cuidado, Tu pode plantar qualquer coisa que nasce e fica e produz. Quando o terreno tá ruim, a planta morre. Tu pode molhar 3 litros de água por dia, mas tá faltando. Então, pensa na pele como um terreno que precisa ser adubado pra que a gente tenha um pelo saudável. Portanto, a queda de pelo, se ela abre falha principalmente nas áreas, é porque aquela pele, ela está precisando de uma reposição. E se tratando de um atópico, a gente já sabe que essa reposição, ela precisa ser diária. E eu tô falando de hidratante, eu tô falando de vitamina E, eu tô falando de zinco, eu tô falando de selênio, eu tô falando de biotina. Eu tô falando de várias coisas, tá bom? Beleza. Continuando, meu pet é branco e peludo, ele fica muito amarelado quando eu faço enxágue com chá. O que posso fazer? Você pode diluir mais esse chá, deixar ele mais clarinho, ou você pode utilizar ele na espuma do shampoo e não no enxágue do banho, que aí você garante um pelo mais clarinho, tá? Minha dúvida é, passo a passo minucioso? Eu aplico após o banho, mas não vejo a melhora. Agora, provavelmente você tá precisando fazer também nos dias que não toma banho. Cachorro em crise precisa de cuidado diário. Cachorro em manutenção precisa de cuidado diário. Cachorro em crise precisa de várias aplicações no dia. Cachorro em manutenção precisa de uma aplicação no dia. Então, quando o banho não te dá o resultado que você quer, de banho a banho, presta atenção se nesse intervalo você não tá precisando fazer alguma coisa. Provavelmente tá. Posso dar banho normal depois de dar um banho de chá de camomila e secar com toalha? Pode. É mais ou menos essa a forma da gente utilizar o banho de enxágue. A gente faz o banho, que não seja cosmética pet, tá gente? E depois que a gente faz esse banho e enxagou o produto, a gente vai fazer o banho de enxágue final e secar com a toalha. Perfeito. Queria saber se o chá é colocado no último enxágue do banho. Sim, pode ser dessa maneira também. Como eu falei anteriormente, dá pra utilizar de várias maneiras o chá na hora do banho. E essa aqui também é uma alternativa bem legal. E por último, qual a melhor opção? Beber ou usar diretamente na pele? As duas opções são excelentes. Mas pra aplicação na pele e pra tomar o chá, tem funções diferentes. A camomila na pele, ela tem uma função anti-inflamatória. Muito mais potente, muito mais presente. A camomila do oral, ela tem uma função anti-inflamatória? Tem. Mas trata o gasto intestinal, basicamente. Pro resto, não. Mas ela tem uma função sedativa, que quando você usa na pele, não tem. Então, tem que ver a função do chá quando a gente dá oral e a função quando a gente aplica na pele. Elas vão ter características diferentes também. Tá bom, tuto? Bom, esse foi o nosso quadro de dúvidas. Tá bom? Beijão pra vocês. Muito obrigada pela participação. E um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.